Olá a todos! Estou aqui para mais um vídeo de leituras semanal. Já não sei a quantas vou, mas esta então foi aquela semana de 16, 20 e qualquer coisa. E, portanto, foi também uma semana em que eu li muito menos. Para já estou a trabalhar em casa, portanto não tenho o tempo dos transportes para ler. Mas, com isto tudo do Covid, a minha concentração não estava a funcionar para a leitura e só ao meio da semana é que consegui então ler. E consegui ler porque comecei então a ler um livro de um dos meus autores favoritos, Daniel Silva, ali então A Rapariga Nova. Um livro que foi gentilmente decidido pela HarperCollins, a quem eu muito agradeço. E é o mais recente livro, então, da série Alun que foi editado. Eu sou fã do Gabriel Alun. Eu já fiz um vídeo a falar sobre isso. Já li todos, faltava um mês. E continuo a adorar a escrita do Daniel Silva e principalmente a personagem de Gabriel Alun. Gabriel Alun continua a ser o chefe dos serviços secretos israelita. E neste momento, esta história, temos então uma rapariga que está num colégio perifado. E que há uma professora que acha ali que aquela rapariga é um bocadinho estranha. Que há ali coisas que não contaram sobre ela e, portanto, é então a rapariga nova. No meio disto tudo, temos então o Gabriel Alun foi envolvido aqui numa tentativa de tentar ajudar no rapo da filha de um príncipe que está ligado à Arábia Saudita. E temos aqui sempre aquilo que é característico dos livros do Daniel Silva, sempre aqui muita ação. Continuamos a ter aqui várias personagens que já nós conhecemos de outros livros, como é o caso do Michael, como é o caso do Keller, da Sarah Bancroft. Tenho um bocadinho de pena de não termos tido aqui tanto relacionamento com a Chiara. O resto da equipa do Gabriel Alun, como o Eli ou como a Dina, também não aparecem. Portanto, senti falta aqui de mais contato com a equipa. Temos então, lá está, Gabriel Alun, Farah, acabam por ser aqui os mais principais e depois a dar apoio o Keller e o Michael. Eu gostei muito, serviu para então conseguir ganhar mais ânimo para ler. E, portanto, cumpriu aquilo que eu queria, cumpriu as minhas expectativas, cumpriu aqui tudo isto de me ter dado aqui um bocadinho mais de motivação na leitura porque eu estava mesmo a precisar. É um livro da Daniel Silva que tem os ingredientes habituais, portanto, o grupo de Alun. E Alun, apesar de ser chefe dos suficientes realistas, fez-se sempre ele como principal então aqui de todo o que acontece. E é ele que acaba por ser o chefe das missões. Eu gostei muito. Eu estou aqui um bocadinho indecisa na classificação e se calhar vou dar 4 estrelas precisamente porque senti falta de ter mais membros da equipa do Alun a trabalhar aqui com eles. Mas gostei muito aqui então de voltar a ver a Sarah, portanto, se calhar 4 estrelas e meia se calhar acabam aqui para ser aqui mais sustos. Não foi o meu preferido, não. Foi porque acontece aqui algo que eu tive muita pena e, portanto, um bocadinho por isso. Mas cumpriu o objetivo e Daniel Silva e Gabriel Alun não me desiludem. A outra leitura foi então A Quinta, do Joan Ramos. Um livro que me foi gentilmente cedido pela saída de emergência, a quem eu muito agradeço. Eu sei que este livro foi também o livro do Book Gang do mês de Março. E é então uma distopia. Eu gostei muito, mais uma vez. Temos aqui então o tema, o do livro então, um local que é conhecido então aqui como A Quinta, onde são mulheres relativamente mais carenciadas, mais aqui do grupo de hispânicas, filipinas e assim também, em que estão lá, são pagas para servirem então como barriga de alugueres, ou descansais ou outras mulheres que ou não conseguem ter filhos ou já passaram a idade e, portanto, acaba por ser aqui um negócio muito lucrativo aqui em termos de barrigas de aluguer. Estas mulheres, enquanto lá estão, têm uma vida muito, acabamos por chamar, prefiliciadas. Portanto, têm acesso a uma alimentação saudável, exercícios, acompanhamento médico, coisa que fora daí é sempre muito complicado. E também recebem dinheiro por objetivos, o que acaba por ser para elas um fator de ajudar famílias. Portanto, as suas famílias, elas ajudam, elas estão ali também um bocadinho porque querem dar uma vida melhor às suas famílias. Portanto, temos aqui um ambiente que se aproveita então desta carência económica e que acaba por quase aqui como fábrica de grávidas. Estas mulheres grávidas estão também lá dentro, elas têm os seus nomes, são conhecidas, mas depois a equipa, se lhe chamar médica, a equipa da quinta, também parte de gestão e assim, elas são conhecidas como hospedeiras e têm números. Portanto, acaba por também haver aqui um bocado o distanciamento da pessoa para quem é. Eu gostei muito, mas mais uma vez vou dar quatro estrelas. O livro tem este clima, nota-se também aqui um bocadinho este ar tenso, este clima tenso das vidas difíceis, das vidas destas mulheres. A nossa protagonista tem este chain, mas acabamos por ter vários capítulos, vários pontos de vista, os poucos, de outras personagens. E confesso que, inicialmente, isso para mim foi um problema em termos de conseguir identificar quem era quem. Porque nós entramos logo, diretamente, na história e para mim, inicialmente, foi complicado conseguir identificar todas as personagens, quem era quem, o que é que faziam. Também aqui há uma questão de nomes que me baralhou aqui assim um bocadinho. Há uma personagem que é mencionada por dois nomes e fiquei aqui assim um bocadinho embaralhada. Andei aqui uns tempos a pensar se eram duas, se eram só uma. Portanto, contribui. Se calhar também lá está o nível de concentração. Se calhar também não foi o ideal para ler o livro nesta parte inicial. Também em termos de final. O final, se calhar aqui para um livro distópico, pareceu-me também, se calhar, relativamente positivo demais. Estava à espera de algo mais, se calhar um bocadinho mais dark. Mas, ainda assim, gostei. 4 estrelas. Tão um bom livro. Está. E 4 estrelas não é mau. Simplesmente achei que não teve tudo que me agarrasse a mim, mas é um bom livro e acredito que muita gente vai gostar do livro. E pronto, foram estas apenas as minhas duas leituras desta semana. Tendo em conta que só comecei a ler numa quarta-feira. Também não foi mau, não me parece mau. Entre quarta e domingo ter lido dois livros e também não são propriamente muito pequeninos. Portanto, mesmo assim, não foi muito mau. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.